Agora a gente vai para as notícias internacionais, pessoal, porque o Itamaraty condenou um bombardeio russo que atingiu o hospital infantil na capital ucraniana de Kiev. O ataque aconteceu em meio a uma bateria de mísseis direcionados a várias cidades da Ucrânia. E nesse comunicado, sem citar a Rússia, o governo brasileiro disse que reitera a sua condenação a ataques em áreas densamente povoadas, especialmente quando acarretam danos a instalações hospitalares e a outras infraestruturas civis e expressa sua solidariedade às vítimas e a seus familiares. A Rússia, é importante dizer, nega a autoria pelo ataque ao hospital e diz que a destruição foi causada por um sistema defeituoso de defesa aérea da Ucrânia.